Eu bebo sim, estou lendo, tem gente que não bebe, tá lendo, eu bebo sim, estou lendo, tem gente que não bebe, tá lendo, tem gente que já tá com pena com a mão, Eu bebo sim, estou lendo, tem gente que não bebe, tá 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 lendo, tem gente que não be Estou em mim Gente, me fica doente Gente que detesta o que eu leio Diz que é coisa zoe Que afagência e coisa afim Mas eu senti um pano da tua energia Vira o chão e fazia E na minha alma de mim Eu, 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 eu Estou em mim, eu, eu, eu Tem gente que não merece, tá doendo Eu, 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 eu Estou em mim, eu, eu Tem gente que não merece, tá doendo Só A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal